O que é isso? 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 E eu não sei se é ruim. Eu achei que era ruim. O que é isso? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado. O que é isso? O que é isso? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu espero que vocês tenham gostado.